Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de miniatura e eu tenho aqui agora uma miniatura muito fofa, estou inventando agora e eu queria passar a ideia para vocês. Vamos lá? Eu vou explicar direitinho como é que eu fiz essa miniatura muito fofa. Essa é uma cama, ela ainda está desmontada, porque eu quero mostrar para vocês como é que eu fiz. É uma cama no modelo boxe e ficou muito fofinho e muito fácil de fazer. Olha só, você vai separar aí uma caixinha no tamanho da bonequinha que você quer, né, que deite na sua cama. Para que fique king size para ela, eu peguei um pouco maior. Você vai pegar um pedaço de tecido, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz dentro do tecido. E é muito simples, você vai colocar aí a sua caixinha, vai pegar a caneta, vai passar em volta do tecido virado, do avesso, depois você vai passar a costura, ó. E aí é só você virar. Muito simples, não é? É muito fácil. Para fazer as pontinhas, você coloca alguma coisa aqui dentro e dá uma estufadinha nas beiradinhas, que elas vão sair bonitinhas ali em cima e vai ficar quadradinho. Depois disso, é só você pegar e fazer dessa maneira aqui para você encapar a sua caixinha, ó. Tem que ficar bem apertadinho, por isso tem a medida exata da caixa. E eu não tampei o lado de cá. Eu vou explicar para vocês por que, né, que eu não tampei esse lado da minha caixinha. Porque eu vou colocar aqui a cabeceira, ó. A cabeceira, como é que eu fiz? Eu peguei um pedaço de EVA cinza, ó. Você pode pegar na cor que você quiser. E passei a tesoura, essa tesoura, fazendo o desenho que vocês estão vendo aí, né? Fiz cortezinhos nele todo. Aí depois colei aqui numa plaquinha. E por último, eu vou colar aqui para ficar fixado na caminha, que eu deixei aqui para colar por último, para vocês poderem ver. Depois eu vou colar aqui com cola quente. Agora, os travesseirinhos, para você fazer aí também, né? Quero passar a dica para você. Olha que coisa mais fofa. Foi muito fácil. Primeiro você vai pegar aí um pedacinho do pano. Você vai recortar uma tirinha. Uma tirinha mais ou menos nesse formato, assim, retangular. Aí você vai dobrar a tirinha, ó. Meio com meio. E vai costurar. Passar uma costura de cá e uma de cá. Pronto. Fez isso, é só virar. O travesseirinho tá pronto, ó. Aí você pega lá uma coisinha pontiaguda. Vai fazer as pontinhas. Só apertar um pouquinho, que a costura volta ao lugar. E aí atrás vai ficar assim, bonitinho, ó. Dá para tirar, dá para trocar. E por dentro eu pus uma buchinha, sabe? Essa buchinha de lavar louça. Eu recortei ela, ó. E ficou assim, um quadradinho. Aí é só colocar aqui dentro. Que ele vai ficar no formato que eu quero. Aí você pode fazer, né? Conforme a sua criatividade. Quantas cores e travesseiros você quiser. Eu fiz aqui quatro. Pus dois branquinhos para pôr atrás. E dois coloridos na cor da cama. Para pôr na frente. E eu achei que ficou muito fofo. Ficou muito bonitinho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir. Clica também no sininho no canto dessa tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo.